Três versículos, primeiro o verso 35, Romanos 8, 35 Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Verso 38 Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando lemos esses versículos, essas palavras que Paulo escreve aqui, vem aquela pergunta que não pode, inevitável, né? Quem, ou quem então é possível, é capaz de me afastar do amor de Cristo? Pela descrição de Paulo aqui, nós não temos nenhuma outra alternativa, não existe uma alternativa. Nada pode nos separar do amor de Cristo. O amor de Deus sempre estará ao nosso lado, ao nosso alcance. Nós, muitas vezes, podemos nos afastar de Deus, tentar nos afastar de Deus, para nossas decisões, tomar caminhos errados, que nos afastam da presença de Deus. Mas o amor de Deus, de acordo com a palavra aqui, estará sempre presente conosco. Mesmo que nós não o aceitarmos, mas o amor que Deus demonstra por nós, sempre estará ao nosso lado, na nossa presença, nas nossas vidas. Nós não somos capazes de nos separar desse amor de Deus. O amor de Deus é como uma sombra, e dependendo do horário do dia, essa sombra está na nossa frente, está atrás de nós, está ao nosso lado, e se nós estivermos bem no meio-dia, o sol em cima, a presença de Deus estará nessa figura, a presença de Deus, o amor de Deus estará completamente em nós. E assim nós estaremos na presença do amor, experimentando o amor de Deus, preenchidos por esse amor. Paulo descreve, então, aqui diferentes situações, e todas elas são situações desagradáveis. Fome, nudez, tripulação, angústia, perseguição, perigo, espada, nada disso é algo que nós gostaríamos de estar passando. Mas, muitas dessas situações, nós ouvimos, talvez já passamos por algo parecido, ouvimos de alguém na família, ouvimos testemunhos, ouvimos, lemos na Bíblia, de pessoas que passaram por essas dificuldades. Mas a presença de Deus sempre esteve lá. Ontem, na pregação do pastor, nós ouvimos um testemunho, a história da vida de um homem, acho que era um pastor também, que estava preso, e que diariamente era confrontado com o ódio dos guardas daquela prisão, que sempre vinham lá para machucar, causar dores físicas, batiam nele, machucavam, e, com certeza, isso doía muito. Ele sofria muito. Mas ele tinha certeza de que o amor de Deus estava com ele. Ele sabia que Deus estava lá com ele. E essa experiência na prisão que ele passou também, ele conta que em nenhum momento ele tinha visto alguém negar, nos últimos momentos de vida, negar esse amor. Falar, Deus, eu não quero esse amor, se afasta de mim. Esse amor, eu rejeito ele. Não. Mas ninguém deles abriu a mão do amor de Deus. Porque o amor de Deus é bom. O amor de Deus nos conforta, nos consola, nos traz aquilo que nós precisamos, que ninguém mais pode preencher. Quantos outros testemunhos já ouvimos, portas abertas, contando as situações de perseguições de cristãos, cristãos nesse mundo são submetidos aos castigos, nas piores condições, frio, fome, violência. E devem ter, com certeza, já perguntado a Deus, por que eu preciso passar por isso? Por que tudo isso? E essa é uma pergunta legítima que uma pessoa nessa situação pode fazer. E, geralmente, depois, quando continuamos a ouvir os testemunhos dessas pessoas, elas contam, nos ensinam, e nós precisamos aprender por elas. Que, apesar de tudo, todas essas dores e sofrimentos, eles conseguiram louvar a Deus, agradecer a Deus, e sentir a presença de Deus. Isso somente pode testemunhar aqueles que vivem o amor de Deus continuamente. Sábado, minha esposa e eu, nós saímos, passamos uma tarde juntos, vou falar assim, bonito, para mostrar que também tem um lado romântico em mim. Na verdade, nós fomos levar nossa filha para o aniversário, e era um lugar um pouquinho mais distante, e nós decidimos, vamos ficar por aqui mesmo, e depois a gente pega ela e voltamos para casa. Não valia a pena ir e voltar, mas o que valeu a pena foi essa conversa que eu pude ter com a minha esposa. Nós sentamos, tínhamos muito tempo para conversar, vamos no restaurante, comemos gostoso, e ficamos conversando. Como muitos dizem, ficamos discutindo a relação. e colocamos assuntos em dia, com diversos temas, falamos sobre situações no nosso casamento, como sobre os nossos filhos, sobre planos para esse novo ano, atividades em família, atividades na igreja, programações com os adolescentes e jovens, e principalmente como nós podemos, como casal, melhorar esse ano, que seja um ano indescrevível, um ano que fique marcado. E nós percebemos que a comunicação é algo que precisa ser trabalhado todos os dias. e essa palavra nós também pegamos como um lema, né, para 2024 seria, vai ser, ou é, comunicação entre nós, principalmente, para que nós possamos estar nos entendendo e principalmente para que nós possamos estar demonstrando o amor que temos um pelo outro. Né, para que essa chama, esse fogo, não se apague. Precisamos demonstrar, precisamos falar, precisamos viver o amor. E Jesus Cristo demonstrou o seu amor por nós também de diversas formas, de maneiras diferentes. Através de milagres, através de curas, né, pessoas com necessidades que iam até ele e ele demonstrava amor quando eu o via e fazia um milagre, né, abria o olho do cego, fazia um paralítico levantar e caminhar, dava comida, dava dava aquilo que era necessário naquela situação. E Deus investiu, Jesus investiu, principalmente, o tempo, o seu tempo, que era um tempo curto, mas ele investiu na vida de pessoas. Ele demonstrou o amor quando fez isso. Ele nunca desistiu de nós. Né, isso é um grande, uma grande demonstração de amor. Mesmo sabendo que nós somos falhos, ele não desistiu. imagino que Deus, que Jesus, quando recebeu de Deus a lista dos nomes dos seus discípulos, ele deve ter olhado para o céu e falar, Deus, mas esses homens aqui que você quer me dar, né, são esses homens que vão fazer, que vão transformar a história, que vão me ajudar a transformar o mundo. Eu lembro quando o Brasil ainda tinha um bom time de futebol, né, sempre, quando existia a época da Copa do Mundo, o treinador, ele escolhia os seus jogadores, a seleção, né, e a torcida, ela recebia aqueles nomes e falava, sim, com esses jogadores nós, com certeza, temos chances, temos condições de ganhar. Infelizmente, hoje em dia, nós não temos mais essa certeza, e, mas Deus, ele pôs esses homens essa seleção para jogar junto com Jesus. E Jesus deve ter se alegrado muito quando ele viu o nome dessas pessoas, desses doze. Ele se alegrou mesmo com Judas, mesmo sabendo que esse Judas o iria trair mais tarde, mas ele amou Judas até o final. Ele nunca deixou de demonstrar o amor para Judas, ele nunca vai deixar de demonstrar o amor para as nossas vidas, mesmo sabendo que nós, algumas vezes, vamos estar decepcionando ele, desapontando ele. E a mesma alegria que Jesus teve naquela época, ele teve, tem hoje, quando ele escuta das nossas bocas essa oração que nós fazemos, entrega, quando nós falamos que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, quando nós queremos receber esse amor e demonstrar esse amor também para Jesus. não sei qual é a motivação que trouxe você até aqui hoje, nessa manhã, que forças conseguiram tirar você da sua cama quentinha, enfrentar esse frio que está congelando lá fora, mas você veio para cá. Isso já é uma demonstração de amor, amor em buscar a presença de Deus. Toda vez que abrimos a mão de alguma coisa, toda vez que estamos na casa de Deus ou na presença de Deus buscando a sua presença, toda vez que nós reconhecemos que somos limitados, que somos fracos, que somos falhos, nós estamos dizendo para ele, né Deus, Jesus, tu és Senhor, nós precisamos de ti. E Jesus nesse momento ele abre os seus braços, abre um sorriso e nos acolhe dizendo, que bom que você veio, eu já estava te esperando. Jesus quer hoje também te receber de braços abertos, ele quer que você vá ao encontro dele, ele quer demonstrar todo esse amor que ele tem para cada um de nós, nessa manhã, nesse novo dia. Deus, a essência dele é o amor, ele não pode agir de outra forma a não ser nos amar, e isso ele quer fazer hoje nas suas vidas, na minha vida, e essa minha oração para cada um de nós, que Deus possa estar, que Jesus possa estar te alcançando, que o amor dele possa estar te alcançando nessa manhã, e que você possa estar experimentando o amor de Deus nas suas vidas. Amém? Obrigado, Jesus, obrigado, Deus, pelo privilégio de sermos amados por ti, pelo privilégio de termos esse amor, o seu amor ao nosso lado, que nos acolhe, que nos recebe, mesmo assim com falhas, com nossas fraquezas, nossas limitações, mas é assim que o Senhor quer, que nós cheguemos na tua presença, e o Senhor vai estar transformando as nossas vidas, nos capacitando, nos tornando pessoas melhores, e nós queremos viver isso contigo hoje também, Senhor, nós somos muito gratos por todos esses anos que nós temos aqui na igreja experimentado isso, todos esses anos de oração da manhã, onde a palavra e o amor de Deus foi pregado, foi transmitido, onde a tua presença foi deixada bem clara, nítido, que tu estás presente, o Senhor está disposto a nos amar, o Senhor já se entregou por nós quando morreu na cruz, o Senhor já demonstrou amor quando derrotou o inimigo, tirou todos os pesos, todas as dificuldades das nossas vidas, abriu o caminho para chegarmos na tua presença e experimentarmos o teu amor, e é isso que nós queremos viver, experimentar todos os dias das nossas vidas, que o teu amor esteja nos preenchendo, nos complementando, nos fazendo um contigo, Deus, somos gratos por isso, por isso, Senhor, por essa experiência que nós podemos ter diariamente contigo, o amor de Deus nas nossas vidas, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos conduzindo, nos guiando, orientando em todas as decisões do nosso dia, que a tua presença não, sim, que o teu amor esteja nos acompanhando em todas as situações, louvamos o teu nome, somos gratos pelo teu amor, amém. 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 Amém.